No Rio de Janeiro, uma conferência municipal reúne governo e sociedade civil para pensar estratégias para superar o impacto da pandemia de covid-19 na vida de crianças e adolescentes. Elas sentem de maneira particular os impactos econômicos e sociais neste período. A reportagem é de Ana Ribeiro. Crianças e adolescentes sofrem com o empobrecimento das famílias na pandemia de covid-19. Mas não só isso. A violência aumentou e gera efeitos. Nesse momento pós-pandêmico, a gente está, na verdade, buscando alternativas para lidar com esta criança. Esta criança e este adolescente que passaram um momento importante da sua vida, que foi a infância e a adolescência dentro de casa, que passaram a sua infância e a sua adolescência estudando online, virtualmente. Alguns foram, inclusive, alfabetizados pelo computador, algo absolutamente que a gente não imaginava. E os educadores, os gestores e toda a rede de atendimento também precisou se adaptar a essa realidade. Então, esse momento agora é de reconstrução. Para garantir políticas públicas e efetivar direitos, orçamento é palavra de ordem. A proteção direta de meninos e meninas acontece no âmbito do município, mas o repasse de recursos pelo governo federal é determinante. A gente teve, digamos, um baque muito grande, porque, por exemplo, só o município do Rio de Janeiro tem uma defasagem de 18 milhões de reais de falta de cumprimento dessa obrigação do governo federal de repasse. Então, na política municipal de assistência social, e aí eu estou falando do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, uma obrigação que é do ente federado de fazer um repasse sistemático e automático para os entes federais municipais não aconteceu. Em meio a esses e outros desafios, governo e sociedade civil se unem na conferência municipal para verificar cumprimentos de leis e políticas, revisar planos e traçar estratégias de superação. A conferência é muito resultado também disso, de como esses entes, essas pessoas, conseguem se organizar e superar muitos desafios para conseguir produzir algo de forma coletiva. E é um importante espaço de fala, de participação, de reconhecimento de direitos. Não seria possível fazer uma conferência sobre direitos infantos juvenis sem a participação deles. Adolescentes lideram as discussões de temas como enfrentamento de vulnerabilidades e garantia de recursos para políticas públicas. Israel levou como pauta a importância de ouvir, de fato, o que as crianças têm a dizer. Existe o espaço de escuta, mas não existe o espaço de escuta ativa, que eles escutam, porém eles não absorvem aquilo e entendem aquele motivo, entendem aquele processo todo com as crianças. Rebeca é membro do Comitê de Participação de Adolescentes, o CPA, com abrangência nacional e reivindica a criação de comitês para Estado e Município. Uma garantia de que a infância e a adolescência do Rio estejam contempladas em espaços políticos e de controle social. De extrema importância para o funcionamento do CPA nacional, porque não tem como os representantes adolescentes irem para um comitê nacional e não terem uma conversa, não terem reuniões com outros adolescentes do seu próprio Estado, para que a gente leve para o nacional. Vozes que são a razão de ser da conferência. É um momento mais do que importante, não só para os adolescentes, mas também para os adultos perceberem que não dá para falar de criança e adolescente sem criança e adolescente.